Canal Prédio CFC no YouTube para falar do Corinthians, Corinthians que perdeu para o Always Red da Bolívia na abertura da Libertadores, time muito fraco, a atuação do Corinthians foi muito ruim com a derrota de 2 a 0 e aí a torcida Gaviões a fiel emitiu nota dizendo que vai cobrar os atletas e foi pra frente do CT, foi recebida dentro do CT do Parque Ecológico através da diretoria permitindo que o presidente da Gaviões Hamilton Alves Brito Padinho conversasse com alguns atletas na saída do encontro ele conversou com alguns repórteres, lá estava o João Paulo Capelanes, meu colega da Rádio e TV Bandeirantes a respeito de tudo que o Padinho revelou nessa conversa com alguns jogadores, com algumas lideranças e também apoiando o técnico Vitor Pereira Vamos acompanhar, começando é claro com uma pergunta do repórter Flávio Ortega e depois passando para os outros repórteres com a participação do João Paulo Capelanes, vamos ver Bom dia a todos, o papo foi cobrar mais atitude do time, perder ou ganhar faz parte, mas perder jogando bola com raça isso é a cobrança Falamos com o Cássio, com o Gil, com o Ilha, com os mais velhos do time, eles aceitaram, acharam que estava mal mesmo, que vamos ter mais atitude no próximo jogo Conversamos agora com o técnico também, vamos cobrar mais atitude nos próximos jogos que daqui pra frente vai melhorar E se tiver que voltar aqui também pra cobrar, de novo a gente vai cobrar e a gente vamos esperar pro próximo jogo Se depois dessas ideias que nós deu hoje a gente vai ver mais atitude do Corinthians Tem se falado muito de que os jogadores não estão muito felizes com o Vitor Pereira, em algum momento lá dentro isso foi conversado? Os jogadores estão tentando derrubar o Vitor, compraram a ideia do Vitor, teve isso lá dentro? Foi conversado com o Vitor, conversado com os jogadores, em algum momento citaram isso aí, a gente foi até cobrar Sobre se tem racha no elenco, falaram que não tem racha no elenco, a gente confia na palavra deles, vamos ver a atitude daqui pra frente como é que vai ser E qual que é a expectativa agora com o Campeonato Brasileiro e Libertadores, a resposta tem que ser imediata, foi isso que vocês cobraram? A resposta tem que ser imediata daqui pra frente, a atitude tem que ser diferente das que foram os últimos jogos A cobrança já vai começar domingo contra o Botafogo e quarta-feira vai ser o jogo da vida Falamos pra eles aí que nós vamos estar juntos aos 90 minutos, após 90 minutos nós não ver a atitude do time, a gente vai voltar aqui pra conversa Vitor Pereira, o que foi passado do treinador pra vocês? Que a conversa com o elenco, o elenco já tá acostumado, né? O Vitor Pereira que chegou agora há pouco também, qual que foi a conversa com vocês? É o apoio total, né? O cara tá chegando agora, tá no começo de trabalho, falamos que tamo junto com ele, vamos apoiar ele até o final Mas a gente espera mais a atitude do time mesmo, né? Ele, por ele mesmo assim, a gente tá, vamos dar um tempo pra ele trabalhar, pra ele mostrar o trabalho dele e tamo junto com ele sim Temos total apoio de cima do técnico, assim Vocês pediram pra algum jogador ser barrado já pra esse final de semana? Não, não, isso aí não, isso aí não Isso aí é por conta do técnico lá, mas se tiver alguém com corpo mole lá, nós vamos vir cobrar pra barrar também Cobrança em cima do elenco? De todo o elenco, não é só de um jogador específico, tá bom? Relatar aos jogadores, quais foram os jogadores que recepcionaram vocês lá pra vocês passarem isso? Foi o Willian, foi o Gil, foi o Cássio, foi o Fábio Santos, foi o Fagner, mais o Paulinho, mais os negros velhos já que tem experiência aí que veio conversar com a gente O que eles julgaram do desempenho do meio de semana? Qual foi a justificativa pra um desempenho tão ruim na Libertadores? Foi fraco, falou que tem que melhorar, eles estão, né, reconhece o erro e da próxima aí vai tentar melhorar o time aí, tá bom? Obrigado Aí está, que coisa, hein? A conversa do Padinho, eu tenho o maior respeito pela Gaviões da Fiel, uma das primeiras torcidas uniformizadas do Brasil No início da década de 70, uma marca do Corinthians, é um negócio realmente impressionante Uma torcida muito presente, que vibra muito, vai a todos os lugares, todos os cantos do mundo acompanhando o Corinthians E quem me acompanha sabe, eu sou a favor que a Gaviões tenha um representante da torcida na diretoria do Corinthians Porque aí não precisa passar por tudo isso aí, já normaliza essa parceria e essa institucionalização, certo? É apenas isso que eu tenho a dizer, mas a maneira como, me perdoe, o Padinho fala É como se tudo que a Gaviões diz fosse resolver grandes coisas Eu acho que o recado foi dado, como tem sido dado há 30 anos que a diretoria do Corinthians abre as portas para os torcedores Então vamos ver, eu não sei sinceramente se isso aguenta, se isso adianta na realidade alguma coisa Ainda também uma informação do Globosport.com, dos repórteres Bruno Cassucci e Marcelo Braga Que a esposa do Cássio relatou ameaças e chegou a dizer que o goleiro foi à polícia registrar uma ocorrência As ameaças foram feitas no Instagram e partiram de um perfil identificado como Shake Caçador Enviados áudios e fotos para o personal trainer da esposa do goleiro Em uma das imagens aparece um revólver e balas em cima de uma camisa do Corinthians Pá, pessoal, é difícil lidar com tudo isso aí, né? É muito difícil, né? Áudios ameaçadores, como é que ficam os jogadores? Cássio é uma bandeira do clube, os outros nomes também Eu não vejo falta de esforço, ou falta de raça, ou falta de pegada É uma falta de padrão de uma mudança de trabalho Seis jogos que pode acontecer, os resultados não estão vindo? Não, não estão vindo Mas também, muita calma, muita calma nessa hora Também não sei se o Vitor Pereira vai aguentar muito Corinthians agora pega o Botafogo no Rio de Janeiro E depois recebe o Deportivo Cali na próxima quarta pela Libertadores Precisando vencer, para não deixar a situação no grupo da Libertadores tumultuada Em relação à classificação, nesse início de competição Eu continuo com a minha opinião Eu não abriria CT para ninguém Respeito o Corinthians, respeito as uniformizadas que querem conversar Mas eu, se fosse presidente de clube ou até mesmo jogador Me negaria totalmente a qualquer acesso e a qualquer conversa Com qualquer tipo de torcedor externo Canal Preds FC no YouTube Um grande abraço, saúde sempre e até a próxima E até a próxima E até a próxima